Meu nome é Edson, tenho 32 anos, então antes disso tudo era alegria, bastante amizade, todo mundo, meus amigos tudo me procuravam, meus irmãos eram tudo apegados comigo. Aos meus 17 anos eu comecei a usar maconha, provei uma coisa, provei outra e acabei me aprofundando cada vez mais, quando eu vi eu já estava mais fundo ainda, até que eu vi que a cocaína não estava fazendo mais efeito, foi onde eu conheci o crack daí, o crack é uma coisa que bota a pessoa no fundo do poço, perdi a metade das minhas amizades e a confiança da família principalmente, vendia tudo assim que eu tinha, chegava ao ponto de vender a roupa que eu usava para poder usar o crack, porque não tinha de onde tirar dinheiro, acabei não morando na rua, cheguei a ficar quase um ano na rua, eu dei a volta por cima foi do momento que eu parei em frente a um posto de gasolina, estava um dia de chuva, aí chegou um rapaz que é um trabalho que já foi também um dependente químico, hoje não é mais, hoje ajuda pessoas, me ofereceu ajuda, oportunidade também para mudar, me ofereceu internação, perguntou se eu não queria ajuda e eu agarrei de braços abertos, me ajudou, hoje eu me sinto um cara feliz porque estou reconquistando o que eu perdi. A confiança do meu pai, da minha mãe novamente, dos meus irmãos, por não estar mais na droga, por estar em tratamento, se você é feliz hoje, o que você tem hoje você pode perder, apenas não provar a droga de hoje, o conselho que eu te dou é ficar longe, é a melhor coisa que tu faz.